Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia aqui no Atacama. A gente acabou de chegar no meio da tarde, agora são 3 da tarde, e passamos a manhã inteira naquele rolê aeroporto, não sei o que, o voo pra cá, dormir maravilhosamente o tempo inteiro. E aí, gente, olha o nosso hotel. Maravilhoso! Vou fazer um tour do hotel assim que a gente entrar no nosso quarto, mas a gente tem um passeio logo mais, e aí a gente resolveu almoçar. Gente, já amei, já amei, olha isso. Eu tô achando a vibe da cidade meio mística, cara. Meio mística, né? Uma cidade no meio do deserto. E é muito diferente, né, cara? De tudo que eu já vi. É muito diferente. E é legal esse contraste da viagem, né, também? Que a gente acabou de chegar de uma cidade, deserto. A gente tá aqui, gente, do lado da piscina. Olha como é lindo. E a recepção foi super legal também. A recepção isso já desembolou muito pra gente, ajudou. Aí os meninos vieram antes, ó, pediram esse sanduíche de salmão. Vocês pediram a mesma coisa, né? Sanduíche de salmão com... Isso é batata doce. É batata doce? É batata doce. O cheiro tá maravilhoso. A gente vai comer rapidinho pra ir pro nosso primeiro passeio. Gente, olha que lindo. Chegou a minha comida. São tortilhas com guacamole, molhinho. E aqui, ó, a Nat pegou a mesma coisa. Licença, amiga, eu peguei na sua comida. A dela é de camarones, olha os camarones ali, ó. Hum, cara boa. Chegamos aqui na nossa primeira parada. A gente tá na Cordilheira do Sol... Sal? Sal, não sol. É, eu sei que o sol tá muito lindo. Então, fácil de confundir. A gente tá ao sul do Vale de la Lunha, que é um passeio super conhecido aqui, que inclusive eu fiz da última vez que eu estive aqui. E a gente veio aproveitar um pouquinho esse fim de tarde. Tá muito bonito a luz caindo assim. E essa foi a nossa primeira parada. E aí, gente, do nada, né? Um ônibus? Qual é a do ônibus? Aqui tinha uma mineração que eles realmente usavam o sal. Hoje em dia não se usa mais, porque é mais barato você tirar o sal do mar. Mas é um ônibus que trazia trabalhadores pra essa região aqui, que também tinha uma extração de cobre. Isso agora ficou aqui. E agora virou ponto turístico. Ele tem uma cara bem antiguinha. Tem umas coisas escritas. Eu pensei em subir em cima dele, mas o guia já chegou cortando minhas asas e falou que não pode. Porque ele tá muito velho e seria perigoso. Agora a gente vai conhecer a Mina, né? Que é a história toda que tem o ônibus. Ela tá voltando de lá. Fica cinco minutos daqui. E tudo isso que a gente tá vendo branquinho é o sal, né? Os minerais que tem aqui. Parece neve, né? Mas é o sal. Então, gente, agora vamos provar o sal. Fica curiosa. Você vai meter o lingão, hein? Vou meter o lingão, claro que eu vou. Eu vou também. Uai, por que não? Tô aqui. Vou provar, gente. Quero ver se o sal é salgado. O sal é salgado? Muito. Eu abri sal, é isso? Eu tentei escolher uma parte mais assim, ó. Se secar, é quebra assim ou sim? Não abri. Falta um limãozinho? Um limão, um peixinho, um peixinho, eu acho. Sim, para não morrer. Mete o lingão, cara. Quebra, quebra, quebra. Avalanche de sal. A gente chegou agora no mirante, ó. Daí a gente tá caminhando um pouquinho. Tô bem curiosa para saber como é lá em cima. Gente, a vista aqui é de tirar o fôlego, cara. A câmera não consegue pegar a dimensão, mas assim, é muito, muito, muito gigante isso. Gente, olha isso. Vê se vocês dão conta. Dessa mesa, com esse visual, vamos agora tomar vinho, coquetel e aproveitar o pôr do sol. Olha que lindo. Tô passada, viu, Araia? Arrasaram. Chegamos no Otacama e com isso mudamos de... Ia falar hotel, não foi hotel, né? Porque a gente não tava em um hotel antes. Agora estamos em um hotel e a gente vai mostrar pra vocês a nossa Turi, que é a nossa casinha. É Turi? Turi, turismo, lojas, mercados, tudo. E a gente tá aqui na Turi número 10. Eu apontei pra nada aqui, né? Turi número 10. E vamos entrar pra vocês verem como é. Então, ó, só pra vocês verem um pouco da vibe, olha como é a porta. Bem maravilhosa. Chique. Chique, portona, gradona. E é uma casinha mesmo. Então, quando a gente entra, a gente não divide parede com ninguém, sabe? Logo que a gente entra, aqui do lado da porta a gente já tá deixando sapato, mochila, essas coisas. Porque São Pedro é uma cidade muito rústica, né? Tudo na areia. Então, a gente deixa a bota aqui. Tô usando a mesma bota todos os dias. Logo aqui do lado, a gente já tem os controles de calefação. Então, a gente tá em junho, né? É uma época de bastante frio aqui. E o nosso quarto tem... Uma belíssima lareira. Uma lareira. Que ontem à noite, quando a gente chegou, a gente foi tudo na vida, essa lareira. Porque tava muito, muito frio. O quarto tava muito, muito quentinho. E ela fica aqui bem linda. Com essa parede bonita, né? Você sabe que o negócio sai em cima, né? O calor sai em cima. É um vertão de quentinho aqui. Que gostoso! Bom, e aí vou fazer o tour com vocês em círculo, tá? Então, aqui tá a porta. Aqui temos a nossa lareira e a calefação. Antes de seguir pra lá, vamos fazer o lado de cá, porque pra lá é o banheiro. Então, ó, pra cá, a gente tem um puff muito do delicioso. Ah, eu me sentei torta. Ah, como é que eu levanto? Que difícil! Tá pronto, fiquei. Não, tudo bem. Eu me encontrei. Eu me encontrei aqui. Tá bom, então. Tá tudo bem. Ó, gente, sério, mó gostoso esse negócio. Eu tô planejando muito botar um puff no quarto novo da Bia. Eu quero um puff, eu acho. Na nossa casa nova. Ontem à noite, quando a gente chegou, eu dei uma sentada pra levantar. Foi difícil, viu? Não, eu preciso da sua mão aqui. Pronto! E essa parede aí atrás é muito bonita. Então, aí aqui, ó, do lado do puff, a gente tem essa parede ripada, que ela tem essa luz, que fica muito bonito quando tá mais escuro. Aí aqui tem... Tem uma outra calefação aqui atrás, viu? Sério? Não, amor, eu não fiquei reparando tanto nas calefações igual você. Aí aqui, ó, do lado do puff, tem essa área bonitinha, que tem essa mesa. Aqui, olha que legal. Eles dão de presente a garrafinha térmica do hotel e sempre tem água que é de brinde, né? Então, eles sempre deixam uma água aqui. A gente tá numa região desértica, né, gente? É muito importante lembrar de beber água o tempo inteiro e eles estimulam muito isso. Aí aqui, a gente tem um ventilador muito do lindo, mas que no momento é... Não será usado. Não será usado, porque estamos com frio. E aqui já vem a cama. Olha essa cama. Sério. Olha que coisa mais linda com esses detalhes, assim, que são muito da região, né? Quando a gente vai pela rua principal, nas lojinhas e tal, a gente vê muitas lojas de artesanato que tem esse tipo de tapeçaria, assim, que é bem típico daqui e eu amei as cores dessa, dá um colorido bonito pro quarto. É a cabeceira aqui de couro, muito bonita também. Aí aqui a gente tem essas luzinhas de leitura. Também uma coisa que eu achei muito legal, que todas as luminárias do quarto, elas são mais com essa vibe artesanal, assim. Então, tá vendo? Toda de... Como chama isso, gente? Juta. Não, tem um nome, esse negocinho. Ai, que coisa. Esqueci. Mas, enfim, é muito bonita. A outra também é assim. E o quarto, ele tem toda essa mistura, né, de materiais pra trazer esse lado mais típico da região, fazer com que o quarto seja bem quente. Olha que lindo que é o teto. Mas, ao mesmo tempo, com esse contraste aqui, gente, de um metal, uma coisa... É metal mesmo, não é nem coisa que parece metal. É um cobre oxidado, parece metal oxidado. Um metal oxidado, o que, assim, né, faz muito sentido dentro da região que a gente tá. Bom, do lado aqui da cama, a gente tem, em cada lado, né, tem essa mesa que é feita de um tronco de madeira. Aqui minhas coisas já. Aí, aqui, a gente tem o armário, que tem essa cortina na frente, ó, mas daí você passa pra cá. Aí, aqui, a gente já tá com os nossos casacos pendurados, umas coisas nossas ali, sapato, mala ali embaixo. Aqui é uma outra mala nossa. E aqui fica o banheiro. Vamos para o banheiro. Da outra vez que eu visitei o Atacama, eu fiquei num hostel que... Falava que a gente podia demorar, no máximo, cinco minutos no banheiro, porque é uma região desértica, não sei o quê. Aqui, eles também falam isso, aliás, São Pedro de Atacama, é um ecossistema que a gente precisa preservar. E aí, esse hotel foi um pouco além, assim. Então, além de recomendar que a gente economize água, né, use com... Como que eles falam? Moderação. Não, eles falam de um jeito... Ah, use racionalmente. Eles também foram além, e aí, todos os amênites que eles têm aqui são orgânicos, biodegradáveis, e são nesses frascos grandes. Então, ao invés de ter aquele monte de potinho pequeno, que vai, né, gerando muito lixo, os potes são grandes. Mas, imagino eu, com refil. Aí, aqui, a gente tem a nossa pia, um espelhão bem bonito, a luminária. Eu gostei muito da decoração desse hotel. Olha, esse luminário não tinha reparado. Você não tinha reparado? Eu reparei, porque eu quero muito amor botar na nossa casa nova, do lado da cama, luminária que venha da parede, assim, arandela, né, que a gente chama. E eu achei essa muito bonita. E aí, aqui, chuveiro. Aqui, a mesma história, ó, dos amênites, né, em tamanho grande, biodegradável. E você viu que o... o negocinho é de bambu, ó? É, cara. Não, e é delicioso, viu? É, o cheiro é muito gostoso, a gente usou. O cheiro é uma delícia. Muito gostoso. E esse é o nosso quarto aqui em São Pedro de Atacama. Muito confortável, realmente, um hotel, assim, que é perfeito pra quando chega do passeio, dar aquela relaxada. A gente já provou ali a comida, o pessoal do restaurante, super legal. E aí, a gente vai mostrar um pouquinho da área externa do hotel pra vocês conhecerem também. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse nosso primeiro vlog aqui do Atacama. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que você tá muito afim de fazer uma viagem como essa. Um beijo e até a próxima.